Olá rapaziadinha família antes de tudo quero avisar vocês que muita gente assim Aguinaldo é pegar essa cibetra que já veio na rua com os amigos soltando os mil em cima é mesmo que uma campeada é mesmo que o traqueiro de campeada rapaziada se você souber dosar beleza vir assim tem uma campeada tranquilo dependendo de você for só tá tipo só tá no canto onde tem umas árvores nas plantinhas lá show de bola sua amiga só tá o seguinte dele se a vida fica em lá andando na galera lá beleza mas a campeada pessoal nunca se esqueça que campeada tem fêmea de cibetra e solta tem vários inimigos do setor beleza e se eu subir tem que tá preparado mesma coisa com traquejo desse tranquilo rapaziada e vem com a campeada de rua é sua amiga só tá um cibetra na aula do seu beleza seu cibetra no fogoso ou tá no meia ordem sempre tendo aquele cuidado de cibetra se esse bicho não correr e é isso família nós tranquilo então vamos para o vídeo aí valeu rapaziada talvez tá rapaziada do canal cibetra do rm como vocês pessoal esse vídeo aqui vai ser dividido em dois rapaziada como assim Aguinaldo rapaziada no comecinho do vídeo aqui tá fazendo sua introdução beleza no meio do vídeo vai ter empacar um amigo Beto lá que ele me chamou gravar um vídeo desse vídeo ele lá soltou lá com a rapaziada que é uma brincadeira bem legal e no final do vídeo tá falando para vocês aqui pessoal é que eu tá fazendo com esse vídeo esse vídeo aqui me tá se vendo aqui ó ele tá doido para brigar é rapaziada como pode ter a vocês né que afogar esse bicho eu comecei a fazer manejo com ele parei no meio do manejo é comecei com ele hoje de manhã de novo já tá agitado já tá querendo brigar novamente esse bicho tava frio encostava em outro e não queria nada beleza pessoal então esse vídeo começa até o final que no decorrer do vídeo esse é um vídeo bem legal de traquejo e no final vou tá falando com vocês que eu tá fazendo com esse bicho botar foguete esse bicho aqui rapaziada gravando tudo pessoal tudo começa até o final não vou falar com vocês dessa vez beleza tá mostrando vocês tudo bem direitinho todas as dicas todos os manejos que vão ver o antes e depois e também rapaziada vídeo amanhã ser um vídeo meio que eu vou tá dando fim esse vídeo aqui do canal que eu não queria tá dando fim ele beleza rapaziada mas a falta de tempo eu não tive escolha então vocês vão saber qual você tá dando fim é amanhã aqui no canal beleza então acompanha a gente lá no Instagram também pessoal lá no Instagram sempre bota as coisas primeiro lá e depois joga aqui pessoal no canal beleza então vai lá no Instagram segue a gente lá se desistir da renda oficial então assistir vídeo começo até o final rapaziada beleza e a nossa também tamo junto e é só acrescentar conhecimento de você beleza rapaziada tá falando esse vídeo aqui videogame isso aqui é diferenciado beleza pessoal tá mostrando aqui a vocês ó e tava parado beleza comecei a mexer com ele hoje ó poder ver outro ó vem já tá já é só um pouquinho de atenção eu comecei daí pessoal ó ó oi 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 que bom parabaziada tá já pasadinha ó campanina ó oh oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL